oi galerinha mais um vídeo de hoje só que eu ainda vou mostrar diferente só que nós vamos usar as mesmas coisas que nós useu aquele dia hoje é hoje quer dizer que eu acabei de postar meu vídeo de como fazer aquelas coisas que vocês devem já ver mas agora vou mostrar pra vocês vocês não tem uma caixinha de leite vazia se vocês tiverem pega um grampeador pega umas coisinhas assim ó bem simples olha ó uma caixinha feita de caixa de leite olha para dentro você ver olha caixa de leite puro olha olha para que serve minhas coisas para colocar minhas correntes olha ó e as correntes e as duas correntes né mas para que eu para quem acha que eu sei que você é muito rico meu deus eu sou rica não preciso fazer as coisas com carto de leite não mas não é para ser riqueza é por querer fazer para ser interessante alguma coisa que a gente não pode criar e aí Obrigado.